O curso de ultrassom Point of Care Musculoesquelético, ele é um curso, como o próprio nome diz, de ultrassonografia focada por um objetivo específico, tanto diagnóstico quanto terapêutico. Nosso público-alvo são médicos que tenham interesse nessa área musculoesquelética, como fisiatras, reumatologistas, médicos do esporte, ortopedistas, ultrassonografistas e radiologistas. E o nosso grande diferencial é que a gente tem uma carga horária teórica numa plataforma online, onde temos aulas expositivas e também demonstrações práticas da técnica de exame em modelo humano. E temos também uma parte totalmente prática, presencial, onde os alunos vão passar por diversas estações de trabalho, sendo elas estações com simulador de realidade virtual, estações com ultrassonografia portátil em modelos humanos, acompanhados de monitores, para posicionamento de transutor, técnica de exame, e também uma estação de trabalho com phantom, para localização de agulha, para procedimento diagnóstico e procedimento terapêutico. O Hospital das Clínicas, por ser vinculado à Faculdade de Medicina da USP, que com certeza é a faculdade de maior prestígio no território nacional, tem como grande diferencial os professores, os monitores, os mestres e, além do mais, os pacientes. A nossa casuística aqui é muito grande. Aqui a gente pode ver todas as patologias que a gente está acostumado a ver nos livros, a gente pode ver nas pessoas e, com certeza, um curso aqui dentro do Hospital das Clínicas, ele vai abastecer de conhecimento teórico e prático esses médicos que estão aí no mercado de trabalho e, com certeza, o benefício futuro para esses pacientes que serão atendidos vai ser muito grande. Por que fazer um curso do sistema músculo esquelético, de ultrassom do sistema músculo esquelético? As patologias ortopédicas, a gente pode chamar dessa maneira, são extremamente prevalentes. Lesões de esforço repetitivo. As principais queixas, num consultório, tanto de ortopedista, quanto de fisiatra, quanto do médico de família ou do médico do trabalho, são queixas ortopédicas. Então, é um grande diferencial para o médico que domine o conhecimento das principais queixas ortopédicas e para aquelas pessoas que fazem diagnóstico e que fazem terapias guiadas, que dominem esse conhecimento, porque, com certeza, no mercado de trabalho, essas pessoas vão ser absorvidas de uma maneira muito mais fácil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti